E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com a sua série preferida de Red Dead Redemption 2, todo dia ao meio dia um vídeo novo, e vamos lá com a próxima missão, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar aquele like pra gente. Na verdade, as coisas mudaram, o mundo mudou, e eles não querem gente como nós mais. Estamos sendo escondidos. Nós somos mais inteligentes do que eles. Só os mais jovens de jovens levam trabalhos no governo. Eu espero que isso. Triste Dutch, Sr. Morgan. Você tem que... Eles têm Micah! Dutch! Arthur! O que está acontecendo? Eles têm Micah! Ele foi arrestado por murder! Ele estava em Strawberry e... É tudo bem, son! Breathe! Eles quase me lincham. Eles... eles têm Micah e o Sheriff's em Strawberry. E aí está o Tarko hangando ele. Eres open. Arthur. O que? O que? O quebrou isso para ele? Você sabe meu feelings sobre ele, Dutch. Você acha que eu não posso ver com o seu bruxo para o coração? Ele é um bom homem. Não, eu não estou salvando aquele filho. Eu não posso ir. Minha face vai estar todo mundo sobre o West Elizabeth. Eu estou perguntando. Ele iria fazer isso para você. Eu não acho que ele iria, mas... Tudo bem, Arthur. Você está bem, Lenny? Sim, claro que eu estou bem. Você não parece bem. Você toma aquele filho de cidade. Valentine, não Strawberry. Get ele drunk. E Arthur? Não tem nada de negócio. Eu não me engano. E você pega Micah out daquele juízo. Vamos lá, filho. Eu vou chegar lá, Dutch. Não tem nada de negócio. Não tem nada de negócio. Vamos lá, filha. O que você está fazendo? Você deveria estar escoutando a head for us Sim, eu estou perguntando o que nós estávamos fazendo Mas ele estava... Você está preocupado muito, filho É só um negócio do a 10-2, filho Você sabe como ele é Sim, eu estou Ele estava meio-sewn antes de chegar lá Então, nós entramos em alguns colegas Um de eles, Micah New Drangamos mais E isso é uma cidade de água que nós estávamos em, também E aí, ele choca um de eles Eu sei como isso Não sei até você, não sei como Acontece como o golpe de uma matcha O Lord was on us fast, too They was ready to strangle me up there And then But I got away, just about You're all right now We'll take care of it So you're gonna go get them? I'll come with you Nah, you leave it to me For now, let's drink some Forget about Micah It was Drang that started all this We'll just have a cup Settle you down And head back Okay Here we are Good one Just one or two Right off of it Of course, just a drink No big drama Can we get a cup of beers, please? You I don't want no trouble You'll get none from me I was defending myself Tommy, he's You'll be fine You'll have one for yourself Thank you Micah seemed to know a lot of people Yeah That was the problem How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff But Micah A lot of crazy, crazy stuff Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy Oh, they're dullards My lord You men is dull And lead this fool alone Leave the fool alone People have been leaving me alone for the last ten years I'm bored with being left alone Listen, buddy You're a charming fellow One of the best But me and the kid here We're trying to talk business So could you Possibly leave us alone? No offense intended Ain't no pleasing some folk Just trying to be friendly Oh Mmm That's great, partner Lenny, Lenny, where are you? Hey, Lenny Hey, you see my friend anywhere? I got no idea Lenny 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 What about this? Lenny Lenny, where are you? Lenny Você tem aquele filho que eu estava com? Eu estou com você, eu não me engano. Ei. Ei, amigo. Você sabe que o meu amigo foi? Eu não sei. Eu consegui encontrar meu amigo. Você sabe onde eu fui? Eu não sei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.